Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu nesta manhã no Palácio do Planalto com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, e ratificou o acordo de facilitação do comércio firmado em Bali, na Indonésia. O tratado é considerado histórico por ser o primeiro acordo comercial global em 20 anos. A presidenta Dilma Rousseff assinou o documento de ratificação do acordo de facilitação do comércio da OMC, que simplifica procedimentos para o comércio internacional. O Brasil foi o 72º país a ratificar o acordo entre os 162 que fazem parte da organização. Depois do encontro, o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, conversou com a imprensa e ele destacou a importância desse acordo, que vai ser muito grande, tanto para o comércio mundial quanto para o Brasil. Teremos no Brasil uma redução de custos importantes nas transações de comércio exterior, tanto para exportação quanto para importação. Ou seja, o objetivo do acordo é diminuir os custos e o tempo que a mercadoria fica na fronteira, que é um tempo morto e, portanto, onera a transação comercial. O exportador brasileiro vai ganhar duas vezes, vai ganhar na redução dos custos e do tempo para o produto sair do Brasil e também, de maneira semelhante, na entrada no país de destino. E os produtores brasileiros que usam insumo importado para fabricar os seus produtos, também vai se beneficiar porque o custo da transação diminui. Em termos genéricos, é um acordo que deve reduzir o custo da transação comercial em torno de 14,5% numa média mundial. E quanto mais pesada for a burocracia no país, maior será esse valor. Em termos globais, nós estimamos que o acordo eleve o comércio mundial em um trilhão de dólares, é muita coisa. A maior parte disso irá para os países em desenvolvimento, ou seja, as exportações dos países em desenvolvimento aumentarão em torno de 730 bilhões de dólares. Inflação dentro da meta do governo já neste ano. É o que disse o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, nesta terça-feira, com base no recuo registrado este mês no índice de expectativa de inflação medido pela Fundação Getúlio Vargas. O ministro da Fazenda participou de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e voltou a reforçar a necessidade do ajuste fiscal. Segundo ele, diante do quadro recessivo do país, com redução real das receitas, o maior desafio é o equilíbrio fiscal. E por falar em redução de preços, a conta de luz não terá cobrança extra em abril. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou nesta terça-feira que a bandeira tarifária que aplica uma cobrança extra na tarifa sai da cor amarela para verde no próximo mês. Com a mudança, não haverá custo adicional para os consumidores. Esta é a primeira vez desde que o sistema de bandeiras entrou em vigor em janeiro de 2015 e que a bandeira cai para verde. A passagem significa que a produção de energia no país está mais favorável. Segundo a ANEEL, houve aumento da oferta de energia com redução da demanda e a entrada em operação de novas usinas no sistema elétrico brasileiro. No feriado de Páscoa, o número de mortes nas estradas caiu 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Os acidentes graves tiveram a queda de 44%. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal e fazem parte da operação realizada entre os dias 24 e 27. Nesses quatro dias, 118 mil veículos foram fiscalizados e 29 mil infrações foram flagradas pelos policiais. E segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, de NIT, houve uma redução de cerca de 28% no número de veículos que excederam a velocidade nas rodovias federais durante a Semana Santa. Os dados também levam em consideração o mesmo período do ano passado. Você está satisfeito com os serviços de telefonia fixa, móvel e de internet no Brasil? Para muitos consumidores, a resposta para essa pergunta é nem tanto. Os serviços prestados pelas concessionárias foram avaliados pela Anatel em todo o país. E em uma escala de 0 a 10, nenhuma dessas concessionárias recebeu nota superior a 7. As prestadoras precisam melhorar a sua capacidade de resolver as demandas do consumidor. À medida que o serviço esteja massificado, e é o caso do Brasil, é natural que a gente tenha um número de problemas, um número de demandas do consumidor. O que não pode é a prestadora não atendê-lo. Então, ao entrar em contato com a prestadora, o consumidor espera que ela resolva a sua demanda. A Anatel, pelos seus canais de atendimento, pelas reclamações que recebe, isso já é um problema identificado. E foi por isso que a Anatel, há dois anos, começou a implementar o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor. É com ele que a Anatel pretende melhorar os canais de atendimento. Ele trouxe uma série de medidas para atendimento eletrônico, atendimento no call center, para ver se a gente melhora a relação do consumidor com a prestadora no atendimento. Esses dados foram coletados em mais de 150 mil entrevistas telefônicas realizadas no segundo semestre de 2015. Os dados completos dessa pesquisa de satisfação estão na página da Anatel. Um manifesto, assinado por mais de 50 brasilianistas, pesquisadores acadêmicos de diferentes áreas que estudam a sociedade e a política do Brasil e também por pesquisadores sobre a realidade da América Latina, aponta que é grave o momento político do país e afirma que há sério risco de que a retórica anticorrupção esteja sendo utilizada para desestabilizar um governo recém-eleito democraticamente. Segundo o texto, setores do judiciário, com apoio da grande imprensa, vem protagonizando o desrespeito à lei e violando princípios como a presunção de inocência, a imparcialidade e a garantia à privacidade. O manifesto foi criado pelo historiador norte-americano James Green, da Universidade Brown, e reúne assinaturas de acadêmicos dos Estados Unidos, da França e da Alemanha. Um dos motivos para a criação do texto, disponível em inglês, nesse site que aparece aqui em nossa tela, foi a divulgação de uma gravação de uma conversa da presidenta Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula, repassada pela Justiça Federal do Paraná no último dia 16 de março. Nós ficamos por aqui, outras notícias do governo federal, você acompanha nas rádios de todo o país às sete da noite com a Voz do Brasil, e na sequência às sete e meia aqui na TV, no NBR Notícias. Outras informações também em nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal.